e aí parabéns você não vai ficar no blog então é dessa noite para vocês mais vídeos no canal e galera dessa vez eu preciso para vocês quem desenha melhor eu tô com ele aqui ele também tá um canal no youtube vou deixar na descrição o nome do canal e vamos começar cada um tem uma folha que você tá um caderno com uma folha assim e os lápis tá tudo aqui ó o que que nós vamos ter que desenhar para mim é quem desenha melhor caraca eu não sei desenhar dizendo que você sabe vou dizer o que eu sei galera vou deixar meu Instagram não 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 é o Instagram dele aí na descrição é cadê meu irmão que você tá caindo tudo vai bora para o salário Inc legal não eu eu Elo e O que? Eu falei nada? Você falou, você fala. O que? Você falou o que? Eu não sei. Eu desenhei tudo errado. Vou desenhar aqui, ó. Não sei nada. Vou pensar. E galera, não se esquece. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Aperte o desenho que você vai subir em toda a descrição do vídeo. Tá, galera? Percebi que eu tô desenhando, mas tá bom. Percebi. Eu vou desenhar. Caraca, eu tô pensando. Tá, é só um calção. É um balanço. É um balanço. Mano, eu sou muito ruim de desenhar. Isso daqui é um balanço, que eu não sei dizer direito. Isso daqui é uma casa, que não tem janela, não tem foco. Caraca. Caraca. Eu sou tão bufo aqui, galera. Caraca. Caraca. É. É. Todo errado. Esse cara, tá... Não, beleza. Então, tá bom. Fui eu, então. Mano, meu desenho tá ficando muito bosta. Eu tenho que acabar fazendo o rosto na mão. Acabei, gente. A gente vai estar aqui. Acabei, agora vamos esperar. Morreu, né? Não vai terminar, não vai terminar. Nossa senhora, eu sou muito bonita. Caraca! Ficou muito bosta. Ficou tão brega. Ficou tão brega. Cemitério, perto da casa. Ficou tão brega. Ficou tão brega. Acabou não, rapaz. Eu já acabei aqui, ó. Acabou, gente. Agora, pera aí, não mostra. Agora, galera, vou mostrar, ó. Comparação ao meu. Olha o dele. O carro. Ah, ficou bonitinho. Ficou bonito. Galera, comenta lá embaixo, lá no... Fala lá no Instagram qual ficou legal, o meu ou o dele. Mostra. Fala lá. Ficou o dele aqui, o carrinho ou o meu. Aqui, ó. Uma casa, um quartinho aqui e um cemitério. Já tá lá. Ficou o cemitério. Então, galera, vamos desenhar outro desenho aqui agora. Outro desenho. Mais um? É, ó. Vou desenhar atrás da folha, por quê? Mano, dessa vez eu vou desenhar a direção do carro. Gente, agora esse desenho eu vou fazer muito legal. Galera, nós não tô usando telefone, tá? Não tô usando nada aqui, nada. Se quiser é a câmera que nós estamos usando aqui. Vamos desenhar. Tô muito concentrado aqui, ó. Pior que eu tô tão concentrado, mas tão concentrado, eu não fiz quase nada. Já tá, ó. Não, não... Caliaci. Cal規i! Se vocês baterem a meta, a meta é no canal do canal, é bater a meta, a meta é vir no seu canal? Não, eu sei, que eles inscritos até o final do ano. 500 inscritos até o final do ano, galera, e ele falou que vai trazer uma série pra vocês. É uma série, eu não sei qual série é, ele não falou ainda pra mim. Vamos desenhar, galera, vamos desenhar com o breve, de novo, de novo não. O meu tá ficando uma bosta, só que... Não sei não. O que é isso, gente? Também não sei não. A gente tá até legalzinha, ó. Aí, aqui, ó. Finalmente, vou trocar o lápis de cor, né? Calma aí, eu tô quase terminando. Terminei. É, não gostou, não gostou. Não gostou não, não gostou não. Calma, esse aqui é um artigo, ó. Esse aqui é o meu carro feio. E agora, é a versão 2.0, que eu não vou mostrar agora. Caraca, ficou uma completa bosta. O meu ficou ruim, ruim demais. Só não ficou pior que o meu carro. Galera, ó o meu. O meu não... Esse, galera, é uma água aqui embaixo, com uma pontinha, assim, as nuvens e o sol aqui. É, enfim. E, galera, mostra. Comenta aí embaixo, qual ficou melhor, o dele ou o meu. O meu aqui, ou o meu aqui. Comenta lá no Instagram. Olha o carro aí. Comenta aí embaixo também. E, galera... Vamos desenhar só mais um agora. Calma ali. É mais um. Mais um. Pra... Esse daqui é pra ficar bem legal, galera. Vou colocar o cabelo aqui. Desenhar o cabelo ali. Agora vai ficar engraçado. E, galera, agora, esse daqui vai ser... Vai ter que ser engraçado. Esse daqui vai ter que ser engraçado. Engraçado. Esse daqui é pra zoar. Então, vou usar meu amigo, se eu tenho. Nasceu, não, tá? É quem é esse? Gabriel. Caraca! Tá igualzinho! Mano, eu vou desenhar você. Não, não é pra desenhar mais aqui, né? O que é que eu desenho? Acabei, galera. Esse daqui foi... Acabou o lugar da aula, gente. Mas eu vou acabar aqui. Acabei. Ele já tá quase acabando, galera. Do vídeo. Um. O que é isso? Que lindo Gabelo, galera Então galera, o vídeo vai ser por aqui Se vocês gostaram, comentem embaixo